Afinal, o que quer Bolsonaro? Por que ele foi num ato em defesa do AI-5 no meio da pandemia? Por que ele continua estimulando as pessoas a saírem às ruas? Onde ele quer chegar? É isso que nós vamos conversar agora no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem... Tem gente que diz, ele é doido, ele é maluco, pode até ser, mas isso não explica suas ações. Senão, ele não estaria lá. Ele tem uma estratégia, um objetivo, que fica a cada dia mais claro. O que ele fez nesse domingo, defendendo o AI-5 e estimulando as pessoas a quebrarem o isolamento físico, não foi exatamente uma surpresa. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando tomou posse, não passa um mês em que Bolsonaro não cria algum fato relacionado à ditadura. Já defendeu torturadores, brincou com vítimas do regime militar e comemorou o golpe de 64. O que ele tem feito é o que se chama, em linguagem militar, de aproximações sucessivas. Ele vai repetindo absurdos tantas vezes até virarem naturais. Aquilo que era impensável e uma barbaridade até ontem, vira só mais uma fala do presidente. Mais do que palavras, ações. Bolsonaro humilha jornalistas e ataca a imprensa diariamente. Ele tinha ido à sede da jornalíssima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço, conta a mim. Ele cria, toda hora, tensão com os outros poderes e ameaça a oposição e os movimentos sociais. Ele não aceita ninguém que pensa diferente. Ele quer governar sem nenhum limite. Ou seja, ele quer uma ditadura. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. Que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve pra nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Essas atitudes fizeram Bolsonaro perder parte do seu apoio social. Hoje, ele tem aprovação de mais ou menos 30%. Metade do que ele tinha quando entrou. Mas ele não governa pra ter maioria. O que ele quer é radicalizar a sua minoria. Aqueles que são fanáticos e acreditam em todas as fake news que ele solta. Quer manter os pitbulls raivosos e imobilizados. E é isso que ele tem feito. Esse comportamento não é de quem quer governar democraticamente. Mas de quem aposta num golpe. E pra isso, precisa ter seu exército permanentemente imobilizado. No caso, um alto golpe. Já que é ele que tá na presidência. Isso é importante, sabe por quê? Porque ele falou disso hoje. A frase que ele usou hoje, dizendo Eu sou a Constituição, não sei o quê. É respondendo, me dizendo Pô, como é que eu vou dar golpe se eu sou o presidente? Só que é um alto golpe. O golpe é o que os militares fizeram. O João Goulart tava no poder. Era o Jango, o presidente eleito. Eles foram meter o tanque na rua, botaram o Jango num avião pro Uruguai. E agora é nós. Esse é o golpe. O alto golpe é o cara foi eleito. O Bolsonaro é o presidente. Ele tá lá, no Palácio do Planalto, nesse momento. Tá lá. Só que ele não quer ter nenhuma oposição. Ele quer fechar o Congresso. Ele quer fechar o Supremo. Ele quer silenciar as oposições. Ele quer poder prender e perseguir opositores. Como é que ele faz isso? Um alto golpe. Ou seja, ampliando o poder dele, acabando com qualquer limite, passando por cima da Constituição, assumindo um poder quase supremo. Outros presidentes já fizeram. Um caso muito famoso é o do Alberto Fujimori, no Peru, que mesmo sendo presidente, conseguiu o apoio dos militares pra poder fechar o Congresso, controlar o Judiciário e perseguir livremente os seus opositores. Não tem dúvidas de que esse é o caminho que o Bolsonaro quer. Aliás, nos seus 27 anos como deputado oportunista e improdutivo, ele fez a defesa, mais de uma vez, de que só a ditadura salvaria o Brasil. Mas pra isso, ele precisa construir um clima favorável. Um pretexto. E é isso que ele enxerga na crise do coronavírus. Todo uso de força constrói uma aparência de normalidade e de legalidade. Pega o golpe de 64. Hoje o golpe de 64, bom. Teve tanque na rua. A gente sabe que foi um golpe. Tirou um presidente eleito. O que estava nos jornais no dia seguinte? Jango renunciou. Quem assumiu foi o Masili, que era o presidente do Congresso Nacional, e passou o poder para os militares. O Supremo, ministros foram caçados. A maior parte dos deputados que foram caçados pelo golpe militar de 64, 68, foram caçados com argumento de corrupção. Todos de oposição. Todos porque confrontavam o regime. Mas eles não usaram o argumento de que estou caçando porque o cara é contra o meu regime. Não, ele é corrupto, então caça. Sempre tem uma aparência de normalidade nos atos mais violentos, nos golpes, em todas as ditaduras. Ah, tira esse ministro do Supremo porque ele é corrupto. Aí você tira e bota outro. Você não precisa fechar o Supremo, mas você bota um monte de cara, chapa branca, aliado com você lá. Resolveu. Às vezes você não precisa fechar o Congresso, você neutraliza, você diminui o poder do Congresso. Agora, nesse exato momento que nós estamos falando, na Hungria, o presidente, o Orbán, que é amigo do Bolsonaro, o primeiro-ministro, conseguiu carta branca para governar por decreto e para poder fazer estado de exceção e perseguir pessoas. Usou o coronavírus, a crise do coronavírus, para fazer isso. Aqui, como o Bolsonaro não tem apoio do Congresso para o seu projeto, ele tenta por outros caminhos, muito mais perigosos e com um custo imenso para a sociedade brasileira. Esse é um debate. E aí, aconteceu uma coisa assustadora na Bolívia, no golpe que teve lá há seis meses atrás, com apoio do Bolsonaro, do chanceler do Bolsonaro, o que eles fizeram? O Evo Morales era o presidente. Foram para tirar o Evo Morales. Tiraram e botaram uma mulher que era deputada, senador, botaram ela lá do nada. Nunca foi eleita. Virou presidente biônica, num golpe. Quem deu o golpe? Não foi o exército ou a polícia. O exército ficou aquartelado, a polícia ficou aquartelada. Quem deu o golpe foram milícias fundamentalistas. Então, milicianos, igual aos milicianos que o Bolsonaro alimenta aqui. Milicianos se organizaram, foram lá, sequestraram parentes dos ministros do Evo. Entraram na casa da irmã do Evo e botaram fogo. Entraram na casa do Evo, o presidente da república e saquearam. Perseguiram ele, ele teve que se esconder para poder ir embora do país e não morrer. Os caras fizeram isso. Pegaram uma prefeita do partido do Evo, numa cidade boliviana, arrastaram ela na rua, cortaram o cabelo, jogaram tinta na cara dela e humilharam ela no meio da rua. Milicianos. O que a polícia e o exército fizeram? Se omitiram. E com isso deram condições para o golpe. Mas ali na Bolívia se inaugurou um golpe de milícia. Se a gente olhar para o que é o Bolsonaro, quem que ele carrega junto com ele, se a gente olhar para uma parte dessa turma bolsominion, que anda armado, de clube de tiro, de não sei o quê, dos próprios milicianos do Rio e de outras partes, dos caras que ele infiltrou na polícia militar como ele fez no Ceará, tem alas milicianas em polícias militares. O que teve no Ceará, lá o Motim, um tempo atrás, foi isso. É miliciano bolsonarista que se infiltrou para fazer um movimento e assumir o controle. As polícias militares seguem a governador de Estado pela Constituição, mas uma parte delas segue o comando direto do bolsonarismo. Ele está construindo um grupo paramilitar no Brasil, infiltrado nas forças de segurança. Então, ele pode botar isso em ação. Agora, isso só pode dar certo se tiver, no mínimo, a omissão das Forças Armadas. Se as Forças Armadas forem contra, ele não consegue. Mas se se omitirem, ele bota os milicianos dele para dar golpe. Que o país estava crescendo 4% ao ano, a economia que mais crescia na América Latina, tirou 60% da população da pobreza. O Evo tinha aprovação da enorme maioria, tanto é que mesmo depois do golpe, o candidato dele agora para a eleição, a eleição foi adiada pelo coronavírus, mas para a eleição que ia acontecer estava na frente. Mesmo assim, os caras bateram miliciano lá e deram golpe. Qualquer semelhança com a realidade brasileira não é mera coincidência. Ele aposta no caos, que é de verdade que a sociedade entra em colapso. O desespero das pessoas é o seu combustível para impor uma saída autoritária. Por que ele diz para as pessoas irem para as ruas, na contramão de todos os líderes mundiais? Ele é mal informado? Mal assessorado? Pode até ser, mas tem estratégia nessa história. Ele sabe que o coronavírus vai ser devastador no Brasil. E sabe também que muita gente vai ficar desempregada. No mundo todo, a economia vai despencar. E aqui, a previsão de queda é entre 5% e 10%. A gente nunca teve um baque econômico tão grande. Isso significa milhões de desempregados, milhões de pessoas na miséria. Sendo contra o isolamento, de forma irresponsável, Bolsonaro ganha um discurso. Ele quer chegar e dizer para essas pessoas depois, eu avisei e contar com o desespero delas para ganhar apoio. Tudo o que o Bolsonaro quer é um cenário de saque, violência nas ruas e barbárie. Porque esse é o pretexto que ele precisaria para convencer outros setores a apoiarem o seu golpe em nome da ordem. Não é por acaso que ele não queria aprovar a renda emergencial para os mais necessitados. E que depois de aprovada, está criando todas as dificuldades para poder pagar. A renda básica dá condição para que o cara possa sobreviver na quarentena. Quando ele atrasa o pagamento da renda básica, ele joga conscientemente com o desespero das pessoas. Ah, não tinha sistema, são milhões de pessoas. Espera lá, meu amigo. O que eles começaram a pagar três semanas depois, três semanas depois de aprovado no Senado, foi para os beneficiários do Bolsa Família. Beneficiários do Bolsa Família têm conta aberta na caixa, porque ele recebe todo mês. Ele tem todos os dados. Lá não precisaria nada. É só depositar o dinheiro da conta. Não tem nada de operacional para pagar. Os caras demoraram três semanas para os beneficiários do Bolsa Família. Então, não é problema burocrático, não é problema técnico. É decisão política. Ele quer as pessoas desesperadas e sem alternativa. Aposta na convulsão social. É aí que ele quer chegar. Não é por acaso que ele foi no ato do AI-5 no domingo. Não é por acaso que ele tem posições absurdas em relação ao isolamento social. Sim, pensa uma coisa, velho. Falar de AI-5. Sabe o que é AI-5? AI-5 é autorização para tortura. O AI-5, na ditadura, em 68, liberou tortura. Liberou perseguição de presos políticos. Liberou censura à imprensa. Liberou caçação de congressista que era contra o governo. Liberou a barbárie, a caixa de Pandora. Isso foi o AI-5. Falar de AI-5, depois do que a gente viveu, depois de ter redemocratizado, era uma coisa de doido. Falar alguém defende o AI-5. Isso não existia. Era inconcebível. Você não encontrava um general, um militar que defendesse o AI-5. Quando o cara vai pautando isso no dia a dia do país... Ele não foi o primeiro a falar do AI-5 agora, Galo? O Eduardo Bolsonaro, ano passado, fez uma defesa do AI-5. O Paulo Guedes fez uma defesa do AI-5. Vai criando contexto, cara. Vai naturalizando. Hoje, está lá na capa do jornal da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Globo. O presidente fala do AI-5. Começa os colunistas a discutir. Será que teremos um novo AI-5? O AI-5 é possível? O que é que foi o AI-5? O AI-5 é bom ou o AI-5 é mal? Veja, uma coisa que era uma barbaridade impensável, começa a virar um assunto cotidiano de se é bom ou se é ruim. E o que é que é? Por isso que ele vai no negócio do AI-5. Por isso que ele pauta o AI-5. Essa é a aproximação sucessiva. A mesma coisa de começar a discutir na Alemanha... Apareceu um grupo de extrema-direita neonazista na Alemanha defendendo o novo Auschwitz. Queriam fazer um novo Auschwitz. Porra, quem fala isso hoje? O holocausto, a barbárie que foi contra os judeus, contra os comunistas, contra o que o Hitler fez. E aí, de repente, esse cara começa a crescer. E todo dia ele fala do novo Auschwitz. Do novo Auschwitz. Se alguém não parar esse cara, ele vai fazer um novo Auschwitz. Você tá entendendo? É disso que nós estamos falando. Ele avisou. Ele tá há anos falando. E aí começa a convencer uma parte da sociedade alemã que tá puta com o imigrante, porque acha que o imigrante roubou o emprego dele. Pô, é isso mesmo. Tem que botar o imigrante na câmera de gás. E vai, velho. É assim que você naturaliza um absurdo na sociedade. É o que o cara tá fazendo quando ele vai no Ato do AI-5. Agora, como evitar isso? Primeiro, Bolsonaro precisa do apoio dos militares pra consumar essa estratégia. Se as Forças Armadas Brasileiras seguirem a Constituição, a qual elas juraram, e não esse aprendiz de ditador, dificilmente ele vai ter força pra avançar. Mas, acima de tudo, a sociedade precisa reagir e resistir. Não só a esquerda e os movimentos sociais. Nós estamos lutando contra o Bolsonaro desde o primeiro dia, em várias manifestações de rua, e não apenas nas ruas. A gente entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a cassação da sua chapa por fake news e pelas fraudes eleitorais. A gente entrou com denúncia no Ministério Público Federal por crime contra a saúde pública. E há várias ações de impeachment por crime de responsabilidade. Agora, sozinha, a esquerda não é suficiente. É preciso que mais gente entre nessa corrente em defesa da democracia. Entidades da sociedade civil, outras forças políticas e, acima de tudo, os cidadãos. A maioria do povo brasileiro. O risco está batendo a porta. É urgente uma união contra Bolsonaro e a favor do Brasil. Nesse momento, pelo coronavírus e pela nossa responsabilidade com a saúde pública, a gente não pode ir para as ruas. Mas se mobilize nas redes sociais, nos panelaços, assine o manifesto contra Bolsonaro e cobre seus representantes eleitos. É momento de conscientizar mais gente do risco que nós estamos vivendo. O coronavírus no Brasil tem um aliado. O Bolsovírus. O vírus do autoritarismo. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos. Compartilhe esse vídeo. Leve adiante essa mensagem. Nós estamos num momento muito difícil, mas um momento que exige da gente responsabilidade histórica e, acima de tudo, coragem pra agir. Um abraço e até a próxima.